Nesta manhã de terça-feira, dia 17 de março, a prefeita de São Vicente, Iracema Pereira, acompanhado do secretário de esportes, Fábio Bil, e alguns colaboradores do esporte vicentino, foi ver a situação satisfatória do gramado do campo de futebol. Muito feliz por estar presenciando aqui um sonho de vários esportistas do município, esse sonho que juntos fomos buscar uma alternativa para resolver que é o gramado. Muitos achavam que era impossível, mas graças a Deus, graças à ajuda também do nosso secretário de esportes, nosso coordenador de esportes, Pretinha, Francinaldo, que também tem sido um voluntário, que ajuda muito aqui no campo. Elson também ajudou muito aqui na implantação da grama. Esse sonho está sendo realizado, a gente está podendo agora acompanhar de perto como a grama cresceu e o campo está todo apropriado aqui hoje para torneios, para campeonatos, para treinos. Nós sabemos que o esporte é saúde e eu tenho procurado muito investir nessa área, é um atrativo também. Com essa melhoria agora vai facilitar bastante o esporte de São Vicente. No início, quando começamos a plantar a grama, a dificuldade era com relação à água, porque o ano passado choveu, mas aí tem um período da estiagem. Então nós perfuramos um poço com recursos próprios hoje. Para a manutenção do gramado, a prefeitura perfurou e instalou um poço com vazão de 5 mil litros de água por hora. Este poço também disponibiliza água para os moradores que queiram, que por sinal é uma água de boa qualidade.